Rondon Cap! Número 31, bola 31, ganhou! Ganhou, ganhou! Pensa no meu sortudo! E sozinho, pra qual cidade vai a primeira moto de hoje aqui no Rondon Cap? Na telinha, é o Eugênio de Melo, Eugênio de Melo aqui de Porto Velho, acabou de ganhar! Vira a bolinha, número 60, 60, saiu, saiu do Globo, 60! E três ganhadores! Três sortudos fecharam as 20 dezenas ao mesmo tempo. Genedir Oscar, é isso? De Cacoal, parabéns, parabéns! Mais um ganhador, Caroline da Silva, ela é de Vilhena, então a gente sai de Cacoal e vai pra Vilhena. E o terceiro é a Daniela de Nis Pereira, de Itapuando a Este. Em um prêmio só, três ganhadores de três cidades diferentes aqui no estado de Rondon, ela selou no aplicativo do cliente, parabéns então! Mais de 3 mil reais pra cada um, dividindo a moto, é Honda 110 bis, legal, viu? Número 33, bola 33 e... Olha aí, duas pessoas levando a terceira moto de hoje, 11 mil reais, dividido por duas pessoas, vai dar o quê? 5.500. 5.500 reais pra cada uma, né? Metade pra cada, Leon, Leon Santos de Porto Velho. Ele leva 5.500, os outros 5.500 vai para o Wagner Realino Silva de Vilhena. Número 56, 56, e ganhou! Pensando uma pessoa sortuda, rapaz, foi ligeiro, é assim que a sorte pode acontecer. Uma pessoa só leva o maior prêmio, a casadinha, a moto e a picape-estrada, a picape-estrada e a moto, ou 110 mil reais. Quem é? É a Maria José, até rimou, quem é, quem é? É a Maria José. É, a Maria José ganhou, ela é de Cacoal. Leva, leva pra casa 110 mil, que é a picape-estrada mais a moto na carroceria.